O Luiz França é um dos comediantes mais burros que eu conheço, cara. Burro? É mesmo? Burro. O Luiz França é burro. Eu amo o Luiz França. Eu dou a dele também. Mas o Luiz é burro. Eu vou contar duas histórias dele. A gente tava fazendo um show esses dias e ele falou assim no palco. Levou a galerinha. Fim de semana aqui tem o show dos Mamonas. O cover, hein? Ah, claro. Jura? Ainda bem que é o cover. Tem um preto velho aqui falando só um segundo que o Dinho tá vindo. Ainda bem que é o cover. Escuta cinco caras de mesa branca vai lá fazer show, cara. E a gente tava passando na frente do Beverly Hills. Vou até divulgar o Beverly Hills, que é o bar dele. Beverly Hills, boa. E subiu um Burger King ali do lado. E eu fiquei muito surpreso. Eu falei, caralho, subiu um Burger King. É que ele falou, bi, muito rápido. Falei, nossa, é 24 horas? Ele falou, não, subiu em três meses. O cara é um estúpido, Mish. É burro pra caralho. É burro pra caralho. Mas ele fazia aquela porra, era legal pra caralho. Era comida dos astos. Comida dos astos. Pão, 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 pirão. Pão, 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 pirão. No contra-filé, pão, cus, cus, cus. Eu era fã. Era bom. Nada sobrou do manjar. É bom. Tchau. Ovos fritos. Ovos fritos. Tchau, vai. Tchau. Vai, papaiá, vai, papaiá. Vai, papaiá, vai, papaiá. Era um fãzão do comida dos astos. Pô, a gente podia trazer ele, amigo daquele cara ainda. Do Rony, deve ser o primeiro índio gay do Brasil. Pô, vamos trazer os comida dos astos aqui. Comida dos astos, galera. Reviver isso aí, pô. Era bom demais. Vamos fazer, Bola? Ou você vai regar? Não, eu curto, eu curto. Vamos fazer o comida dos astos. Ele quer trazer um escuta chato. Até o meu bem. Ele tinha... Era muito... Pô, eu lembro direitinho quando ele foi na rádio com isso aí. Comida dos astos. Tinha o do funk, era saco entre o picadinho, cebola com a mim, pô. É, eu gosto de tomar o caldinho de mogotó, 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 mogotó. Pô, a comida dos astos é demais. Imagina isso aqui.